bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 15 de agosto de 2022 e hoje como vocês já podem ver aqui abrimos aí com 1.3 de queda mas vamos ver se isso aqui queda no índice está alta no dólar por causa do movimento internacional que a gente vai falar aqui já já devido a questão lá da china de ter apresentado aí dados ruins de economia então o petróleo sofreu impacto o minério sofreu impacto as bolsas dos índices acompanhar acompanharam que também esse dia de pessimismo mas é a gente tem aqui ainda é o s&p aqui em tendência de alta no diário já rompeu esse topão aqui é e eu acredito que seja só um movimento né é de pullback pode ser um dia dois três mas é conforme a gente tá vendo aqui uma aqui de mão é apontando para cima eu acho que é só um dia de realização tá essa só introdução antes é eu começar queria falar para vocês que eu vou fazer análise de 60 minutos e depois quem quiser continuar vendo análise eu vou fazer análise do diário é de alguns setores é do ibope petróleo é varejo siderúrgicos e etc tá aí eu vou passar fazer uma passada rápida pelo diário mas a gente vai analisar aqui os 60 minutos conforme a gente faz todos os dias e depois eu dou uma passada no diário para a gente já tem um combo para a semana tá é outra coisa que eu queria pedir vocês também para não esquecer de me seguir aí no canal marcar a o sininho né para receber as notificações tá bom bom vamos começar aqui pelos mercados internacionais passar rápido aqui a gente tem aí por causa dessa notícia que eu falei da china né as movimentações em relação à produção né não vieram são boas e aí é o mundo deu um né uma realizada né fica quatro semanas subindo né a gente tem aqui que eu vejo ver que isso vou botar aqui no semanal para a gente ver a gente tava subindo aí ó olha aqui uma duas duas três quatro quindas quatro quindas no semanal aqui é subindo rompendo aqui as mimas né é e aí normal fazer uma realização nessa realização pode vir até aqui de novo 204 até até aqui 4.136 pontos e voltar a subir novamente então então é não acredito que seja nada desesperador né eu acho que é só um dia de realização tá e aí o bitcoin meio que dá uma acompanhada mas eu tô aqui na dúvida né feroz porque a gente tem esse quadro aqui né de cunha apontada quase apontada para cima né mas nessa tendência de baixa de bitcoin podendo romper para baixo e é com aqui com como aqui de pra cima né tem aqui o um viés autista quase rompendo você vê que o rompimento da do triângulo é exatamente aqui na 72 72 para mim é sempre um divisor de águas né entre tendência né quando a gente rompe a 72 a gente tem assim praticamente meio caminho andado aqui para virar para a tendência de alto aqui é eu vou considerar que a a tendência vai ser quebrada tendência de baixo você que vai quando a gente romper isso aqui tem uma onda primária a gente tem uma onda primária aqui e moda primária aqui é essas esses esses desenhos aqui esses topos e fundos é uma onda secundária né se você traçar daqui até aqui ela vai ser uma primária mas dentro da da primária a primária tem uma secundária que ela pode estar fazendo uma tendência de alta na secundária mas na primária ainda não a primária tal topos e fundos descendentes tá então vamos esperar é aqui para tomar decisão de compra que ele pode romper para baixo tá se romper para baixo e a gente vai lá para aquele a gente pode vir até 9 mil que é um ótimo ponto de compra também já pensou bom é o brand caindo aí aquele meu desenho antigo quem me acompanha é consegue ver aí que eu tô falando já bastante tempo que o que o brand ia voltar né ia cair olha como é que a gente já tá é quase aí vindo aqui para os 97 que eu tinha falado né agora o próximo 90 é a gente tá vindo aí na nessa topos e fundos descendentes olha aí como é que tá já o o semanal já rompeu os fundos anteriores né então a gente a tendência é vim é vim aqui primeiro no 90 tá rompendo 90 78 e 89 que eu já marquei aqui mas você vê que né as coincidências não aqui no nesse método né é no qual eu faço análise que é o método fcube as coincidências não são por acaso né a gente tem que a 144 na mesma região onde eu marquei deu ter marcado algum topo por aqui algum fundo por aqui o topo né um topo é anterior o fundo anterior é lá pelo diário então olha aqui ó bom então a gente tem esse alvo aqui ou se eu não me engano esse alvo aqui deve ser onda 3 para baixo tá mas eu já marquei aqui a gente tem até aqui ó 90 58 na na 28 58 é porque a a mim mas ela vai andando né e a gente deve vim aqui beleza é o s&p eu já falei né segue aí tendência de alto já rompeu esse topo aqui com onda 1 onda 2 onda 3 não terminou onda 3 aqui em 3443 começou a fazer reversão não rompeu esse topo aqui acredito que continue subindo hoje não pode ser até que vir sei mas é essa essa queda de hoje para mim não significa muita coisa e provavelmente a gente deve encontrar isso em termos gráficos no no iboga né homem era como eu falei em queda né 288 também refletindo aí essa esse dado negativo da economia chinesa ó a gente já como já fez um segundo topo descendente aqui no diário então vamos ficar ligado aí galera com consideruzcas tá vamos lá pra aqui para o nosso ibove vamos passar aqui bem rapidinho olha lá ó que pancada que pancada que deu né é foi lá no 112 eu até achei que ele fosse fazer realmente aqui o pullback não fez o pullback ele continuou nesse dia foi o dia que eu achei que realmente tudo ia cair e deu um porradão né eu fiz análise aqui acreditei que ela ia fazer o pullback não fez o pullback é porque virou né o mercado estava totalmente adverso e simplesmente ele virou é pra é pra alta né foi ótimo me deu ganho aqui na em bradesco se não me engano então foi sensacional é então assim a gente pode fazer um pullback tem um alvo assim diria um alvo mais grave né em 102.645 tá mas a gente tem outros suportes intermediários 106 104 é hoje a gente está vendo aqui ó o índice né aqui nos 15 minutos a gente tem alvo aqui nessa região é aqui um suporte aqui ó deixa eu ver quanto é que tá esse aqui aqui tá melhor assim é 110.837 então eu vendo abaixo de 110 aí bota um alvo aqui tem um não dá pra é pegar pernadas muito longas né de repente fazer um 3 de curtozinho né até aqui 109 né se romper aqui os 110 tá eu eu vendo aqui abaixo de 110 e compro acima de 112 tá não dá pra comprar aqui agora que o preço pode ficar fazendo coisas malucas aqui nesse 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 inteirinho aqui vamos ver aqui nos 60 minutos ó 60 minutos compro só lá ó tem suporte aqui nos 110 que eu falei vamos ver o diário como é que tá então assim não dá dá para vender daqui até aqui aqui não dá para comprar agora não vamos ver o diário ó diário a gente tá na situação de é aqui de rompimento né de linha verde então por isso que agora de manhã não dá para fazer fazer nada no índice tá vamos voltar lá é então a gente pode ter uma queda aí até 109 mil mais ou menos vamos ver e aí aqui a gente vê se ele vai responder ou não tá vamos olhar que 60 minutos 60 minutos é fez o pullback agora volta a subir né pelos 60 minutos na gente teria algo é praticamente eu acho que lá na linha verde vai ter algo aqui ó 102 855 a gente precisa romper aqui mas agora o que o papel pode fazer é esse movimento a gente olhando aqui pelo gráfico de 60 minutos eu tenho um movimento para cima tá não vejo aqui gráfico tá parado não vejo nenhum sinal de queda aqui nos 60 minutos mas é óbvio que a gente deve ter sim eu já vou é o alvo é lá o alvo aqui 116 tá mais ou menos 116 mil mas a gente eu já vou contar com um pullback aqui um pullback até aqui mais ou menos 110 mil 110 mil 110 mil 110 mil 1 meia meia tá não queria escrever não para não tomar tempo ó 1 meia meia beleza daqui a gente faz o teste para ver se sobe de novo ou não tá mas a minha cabeça aqui é para cima é petro petro 60 minutos tá tá na hora de fazer um pullback né pode fazer um pullback aí a gente vai ter aqui ó 3082 3082 como alvo a gente pode ter aqui também 2955 quem não entrou em petro vai abrir chance de novo e depois 2880 lembrando que o alvo continua aqui em 3489 tá 3489 não vamos lá calma aí isso 35 e 68 tá é bradesco mesma coisa a gente pode fazer um pullback até aqui 1903 e esse é o primeiro suporte e o segundo suporte é mais ou menos aqui 1880 tá se cair hoje vai dar entrada de novo a hora de entrar quando cai gente não é quando sobe não é meio óbvio mas parece que todo mundo mas todo mundo faz o contrário é porra jbs gente jbs jbs tá aqui calma aí que eu vou trocar a ordem aqui 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 é bbas bbas também mesma coisa a gente vai ter aqui vou até colocar com a linha para ficar mais mais rápido não precisa digitar aqui isso aqui vai ser tudo suporte tá aqui 42 41 e 40 são os suportes de banco do brasil caindo aqui em qualquer linha dessa primeira candle de alta vai da outra entrada e tube e tube então nem se fala né tá lindo tá muito bonito é a gente pode ter aqui uma queda de queda até 26 54 e 26 02 ou 25 78 tá a minha cabeça tá atendendo a queda para hoje então eu já tô vendo aqui o suporte suporte aqui aí eu vou ter um suporte aqui em 62 68 mais ou menos aqui ó 68 e 84 e um outro suporte aqui ó 68 45 por aqui nessa região se passar daí aí vem cá pra pra mim uma azul que é a mesma 34 aqui mais ou menos em 66 66 66 98 né isso que eu vi por aqui isso por aí Gerdau 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 olha só papel aqui pode fazer também pro beck até aqui 25 59 e voltar a subir tá 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 os rox estão bons bons mas não estão ótimos porque se você reparar aqui ó tenho dois topos descendentes e aqui tenho dois topos ascendentes que me mostra perda de força vamos ver se a mesma 17 vai segurar se não vem cá pra 25 59 e volta a subir de novo tá mas a cabeça minha cabeça é pra cima tá que vocês ficam muito apavorado quando o preço faz um pullback gente canso de falar esse aqui ó ó cai 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 depois sobe 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 ó mesma coisa aqui ó o Zin o Zin fez a curvinha pra cima pode subir hoje com alvo 965 tá é CSN olha CSN CSN vai dar entrada aqui em se romper vai dar entrada alvo olha os alvos 1870 de alvo isso aqui pra swing trade tá pra pra opções aí a gente pode botar alvo aqui ó 1750 18 então tá bonito o papel vamos ver se romper se romper aí a gente já vem direto pra cá pra 1750 JBS tendência de queda aqui vamos ver né é porque o dólar tá subindo hoje pode ser que anime aí o papel subir mas a gente tem essa zona de retração aqui realmente eu só vou poder decretar uma queda quando romper 30.01 tá aí vem cá pra 29.06 marfrig 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 também rompeu rompeu a a casa a PC3 PC3 é parece que deve manter aqui e voltar a subir vamos ver os rocks estão bem fortes mas se cair vai cair pouco bife bife cara o papel tá extremamente volátil esse papel meu deus olha isso deu um porradão pra cima alvo 14.24 pode dar uma caidinha até aqui mais ou menos tá tem um suporte aqui ó de linha verde 13.80 tá se cair vem pra cá é via varejo via varejo olha aí via varejo vamos ver se hoje é como o dólar subindo né os juros deve estar subindo também deixa eu ver aqui como é que estão os juros 9.40 ó tá vendo juros em alta é isso mesmo 9.41 é essa hora deixa eu ver a hora gente cadê é isso mesmo então juros subindo aí é varejo tende a cair tá então a gente pode cair até aqui ó 3.03 depois eu vou agitar esses desenhos aí que eu tô com pressa agora Magazine Luiza porradão pra cima entra em call mas a gente pode ter pullbacks aqui até 3.34 3.47 tá olha o leque aqui ó bonito o leque 305 e é BOVA se BOVA cair deve cair também até que tem suporte aqui ó vou botar aqui é que só tem esse suporte aqui 105 é se vier aqui vazar ele pode cair até aqui 99.20 tá B3 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 se amanhecer se já der uma candle de alta aqui vai dar uma call aqui bonita tá dá uma callzinha aqui tá com os rocks tá com o leque 72 apontado pra cima mas vamos ver com esse com essa abertura como é que vai ser a abertura hoje deixa eu vamos ver aqui se se já tá respondendo deixa eu botar aqui uns 15 minutos ó segurou no suporte vamos ver se vai segurar o suporte aqui né tem outro aqui embaixo ó de linha verde nos 4 minutos 10 598 o ideal mesmo é comprar aqui ó abaixo é vender aqui abaixo de 110 382 que é mais ou menos aqui ó abaixo desse aqui abaixo dessa linha vermelha tá bom é aqui pelos 60 minutos a gente terminou eu vamos dar uma olhada aqui no setor de petróleo petro no diário esse aqui foi o desenho que eu fiz ontem é postado aí no insta e aqui no grupo é pode fazer pullback aí até o máximo né até 2666 perder isso aqui já era petro né então a gente tem aqui é o próprio é 29 né a própria mínima da da candle que foi que foi de sexta-feira como suporte tá é que dá aqui 2908 essa própria mínima ela já ela já é um suporte depois 28 depois 2666 tá mas rock estão muito bons aqui qualquer queda nos 60 minutos vai ser oportunidade de entrada WEG WEG aqui tem alvo em 3206 pode bater aqui na 144 fazer um pullback e depois voltar a subir tá Prio mesma coisa pode subir até 2676 fazer pullback isso aqui é pra semana tá gente é fazer pullback até 2472 e voltar a subir é Braskem tem alvo aqui em 3865 mais ou menos é tem que testar aqui e romper mas o papel ainda não tá bom ainda assim tem que passar por muitas fases ainda pra poder é dar uma compra uma compra mesmo boa seria aqui acima de 4901 tá pode comprar antes mas vai ter que ficar suando aqui até romper todas essas resistências tá tentando se estruturar pra subir tá Enate o papel tá muito ruim aqui compra a única vantagem aqui né é que tá muito próximo da linha verde então rompendo a linha verde aí dá compra tá aqui nos 2027 mais ou menos do contrário assim agora o papel tem mais chance de cair do que de subir 3Rs mesma coisa pode vir aqui até 3875 tem muita resistência acima pouca força papel ainda é precisa provar muita coisa pra dar compra daria uma compra aqui acima de 39,60 mas acho que isso não vai acontecer essa semana COSAM também com bastante resistência aqui 21,36 compra aqui só acima de 23,13 setor financeiro que engloba aí bancos e algumas instituições financeiras né é Bradesco continuou subindo para 19,98 mesmo que caia hoje não importa continua subindo minha cabeça aqui é de alto Banco do Brasil Banco do Brasil está bem esticado olha como é que está esses rocks estão muito bonitos também continua subindo e temos alvo lá em 50,59 tá com suporte aqui em 41,16 e a retração máxima aqui até 36,79 e tube também continua subindo o leque aí já com todos os rocks acima de zero com o leque 144 faltando alinhar aqui 305 e 610 para dar mais força ainda para o papel e TSA também papel aqui mesmo que eu faço um pullback tem algo lá em 10 reais Samb o papel pode fazer pode vir até aqui em 31 fazer um pullback e depois voltar a subir é caso caia aí sim vem aqui mais ou menos em 28 reais tá se cair porque os rocks aqui só tem 17,34 acima de zero precisa romper aqui essa mima dupla 72 para os rocks ganharem mais força Bpac é mesma coisa pode fazer um pullback até aqui na linha verde e voltar a subir o papel já está em ponto de compra Cielo também o papel ganhou duas linhas verdes né pode fazer pullback até 487 e depois vai dar outra compra os rocks estão muito fortes muito bons é BB Seguridade Alve 3105 se fizer pullback tem suporte até 29 reais B3 tá mais um pouquinho complicado mas rompendo aqui esse 12,99 vai dar um trade até 14,77 BOVA também agora é ALVA 112 uma nova compra aqui dá dá para fazer uma compra aqui é mas respeitando aí o suporte lá do 60 minutos se não tiver um suporte 60 minutos aqui também tem suporte 105 se fizer um pullback na primeira candle de alta entra numa compra com alvo aqui em 72 é o que eu faria tá e colocaria um 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 stop loss aqui em 105 mais ou menos mais de segurança rompendo aqui vai embora tá para swing trade para swing trade assim o melhor seria comprar acima de 112 tá aí bota um stop loss abaixo dessa linha siderúrgicas e mineração é vale aqui tentando ainda é fazer um da 3 mas tá difícil papel no gráfico de 60 minutos começou a andar meio de lado fez um fundinho duplo aqui é agora quer subir para 74 71 e 74 mas tá sobre sob é resistência de mima dupla 34 ainda não tá com força essa semana vai ser vai ser que essencial né assim pra ser muito importante se não se não resistir ela vai vir aqui testar fundo de novo em 63 tá do contrário rompendo 71 vai para 74 mas o papel tá em tendência de baixo tá que isso fique claro CSN também papel tendência de baixo pode vir até aqui 1747 rompendo aí sim vem cá para 2021 caso contrário vai vir aqui para 1465 se se bater nessa resistência aqui e não conseguir superar os eminas mesma coisa é próximo aqui também uma 144 se não conseguir romper aqui que vai vir cá para 8 e alguma coisa 870 mais ou menos essa mesma que deve subir até mais ou menos aqui e aí vem para cá 8 e alguma coisa tá lembrando também que o Zinho tá em tendência de baixo a Gerdau é tá fazendo aqui uma tendência de alta numa onda secundária mais mas ainda tá complicado o papel né precisa romper aqui 2652 para é vir aqui para casa do gigante caso contrário vem aqui 2462 para depois subir tá mas é um papelzinho que já tá bem com a estrutura melhor aqui dos roques né ó você vê como é que tá é a vale e olha aqui tá com só com 17 para cima aqui tá com 17 para cima a Gerdau já tá com a tanto 610 a 305 acima e aí com a 17 a 34 tá setor elétrico é utilities né pegando aí algumas concessões Eletrobras fazendo pullback vamos ver é se vem até aqui 46 58 máximo 45 38 e volta a subir tá papel tá tá bonito tendência de alta com três linhas verdes então qualquer queda aqui não é para assustar semig papel também tá lindo comprei semig semana passada a 12 12 alguma coisa é tá em tendência de alta também deve continuar subindo no máximo pullbackzinho aqui até 203 ou 1177 no máximo mas também nada para assustar transmissora paulista eu não analisei esses papéis aqui no final de semana mas papel tá consolidado então o papel fica chato assim eu não gosto de analisar mas tá consolidado tá sem é rumo aqui mas tá querendo subir tá tá consolidado mas tá querendo subir é tem que romper aqui 24 43 mais ou menos sanepa isso aqui ó essas análises são de duas semanas atrás três semanas é continua vindo aqui para 17 deve continuar fazendo isso copel é foi lá já foi no meu alvo voltou agora deve fazer um zigue-zague fez aqui onda 1 onda 2 e deve fazer onda 3 para cima tá papelzinho também que tá bom para comprar azul o papel pode vir até aqui 19.06 não fez onda 3 para baixo achava que era muito difícil chegar até aqui mas é acho que o papel continua subindo tá né energia deve continuar subindo até aqui 16.90 rompendo aqui vai buscar os topos anteriores lá em 19.39 energia de brasil mesma coisa é se fizer hoje queda tem pouco espaço de queda 22.80 no máximo aqui 21.94 depois volta a subir tá os alvos estão lá em 24.41 25.43 taesa papel fazendo pullback aqui eu vou fazer aqui uma uma expansão de fibonacci tem algo até em 45.85 tá depois do pullback CCRO3 olha lá que bonito ó bonitinho com a minha análise já passou do alvo alvo aqui agora 16.45 eco eco rodovias precisa romper aqui os 6.90 e aí sim dá um trade aqui até mais ou menos 8 reais por enquanto não dá fazer nada equatorial equatorial aqui deu uma deringolada feia aqui né vamos fazer aqui um uma expansão de fibonacci já tem algo lá em 27.40 é vamos ver aqui a resposta mas tá me parecendo que vai fazer é essa onda 1 né fez aqui a onda 2 pagou na linha verde e aí vai lá pra onda 3 em 27.40 tá e por último é setor aqui de varejo Magazine Luiza deve continuar subindo lembrando gente que isso aqui é análise do diário que é pra semana tá então hoje se a gente tiver queda não tem problema continua aí com com viés de alta que com alvo em 4.15 e 4.60 tá temos suporte forte aqui nessa região marcada em verde até 2.95 via varejo também continua subindo tem aí o alvo lá em 3.42 depois 4.40 lojas Renner o papel também deve continuar subindo tá num bom suporte aqui é se cair pode cair até aqui mais ou menos 26 mas deve continuar subindo tá minha cabeça pro alto aqui é cvc o papel tá bem ruimzinho tá aqui no suporte aqui fundo de poço ah eu tenho minhas dúvidas assim é cvc tá num ótimo ponto de compra aqui tá eu eu na minha opinião eu poderia afirmar que estamos aqui no fundo não tem espaço mais pra cair daqui pra cima entendeu então é eu tô aqui pensando em fazer uma compra em cvc e deixar né eu tenho que potencial de 100% de ganho tá então vamos esperar aí mas eu acho que aqui assim eu compraria aqui tá eu compraria aqui cvc cogrina 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 aí também com viagem alta continua subindo até 2.81 depois vai embora é deixa eu ver aqui se tem linha verde ó tem um alvo tech 5.83 ó tá tá bom aqui o papel também para dar uma compradinha é a beve deve continuar subindo a beve tá o papel acho que já tá abrindo aí é local web também deve continuar subindo e para 10.81 e para 10.81 brasil mols aqui para alvo é aqui 902 mais ou menos se romper vem para 9.50 multiplan e também deve continuar subindo com alvo em 20.94 mobile e vamos ver se acho que o papel continua caindo até 2.41 depois vamos ver se teste aqui vai depois voltar a subir se não a gente tem algo até que 202 pets tá aqui tá meio de lado papel pode ficar nessa região aqui então a gente precisa que ele rompa 11.26 para continuar subindo tá natura foi bem ruim natura aí ó resultados vieram muito ruins agora a gente tem algo aqui em 12.54 tá tá muito ruim aqui papel deve continuar caindo é embraer aqui o papel deve fazer um pullback zinho tá é para depois voltar a subir e aí tem um alvo lá em 15.37 o ibr o rio cara quase bateu lá no meu alvo ó agora desce desce bonito né aqui também o papel não tem mais espaço para cair mas fica aqui né subindo descendo subindo descendo comendo o tempo da gente né ah rompendo aqui 0.72 o alvo é lá em 1.35 quer dizer quase 100% então tem que esperar romper ali para depois subir é é cash no diário aí ó fez um triângulo tá rompendo aqui para cima é com algo aqui em 1.68 tá acho que dá até fazer uma comprinha aqui em cash hein acho que eu vou comprar tá bom gente bom fechamos hein desculpa demora aí mas eu queria cobrir aí todos os setores para principais setores para a gente poder ter aí um um guia aí para a semana inteira valeu um abraço